Infopart, sempre arrebentando no preço nas ruidades, tem uma que você vai adorar. Mas antes disso, olha, uma cadeira importada, nota 10 pra você trabalhar com conforto, em três cores, preta, azul e cinza, saindo quanto, Jorge? 90 reais. Beleza, hein? Uma delícia. Bonitona. Agora, olha isso aqui. Eu vou te dizer, depois que você trabalhar no seu micro, você chama a moçada e faz uma festa. Olha o som. Gostou? Ah, eu tava querendo curtir aqui, eu também, né? Mas, gente, não dá. Que potência, o que é isso que acontece num som desse tamanho? É um módulo de potência na máquina. E esse é um? Esse é o Mark Vision, de X400, com 8 MB de memória, Vinchester de 850, o monitor colorido, fax modem de 14400 e multimídia de quadro para velocidades. Que maravilha, gente, quanto sai isso tudo? Isso aí sai por 2.099 à vista, ou uma mais 12 de 240 reais. Demais, hein? E vem com 2.95, hein? Você viu o tamanho do som, gente? Uma loucura, vai fazer festa. Aproveita, ai, e faz tudo, eu amentei. Aqui, olha, HP 10660C. Colorida por 649 reais. Três anos de garantia. Preço baba. E esse aqui? E esse é um de X400 completinho, com Vinchester, monitor colorido, tudo. Está saindo por 1.159 reais. Então, olha, dois endereços, dois endereços para você, tem um que vai inaugurar, Sinal de Sucesso, que ainda é segredo. Então, aqui é a rua Vergueiro. 1.1889, o telefone é 573-6216 e tem na Avenida Santo Amaro, 5.619. Telefone é 541-9398. Infopoint, não perca. Te curti um som agora, né, gente? She's so wonderful, boy, 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 boy.